Segundo as últimas informações, nós sabemos que a FZ25 vai mudar. Porém, tem seis coisas que, em conversa com os inscritos, muitos me passaram aqui, seis coisas são cruciais para manter a FZ25 ou futura FZ30, quem sabe, no páreo da CB300 em 2024. Vamos ver. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, é o seguinte, eu converso com alguns inscritos aqui através dos comentários de vídeos antigos, eu pude perceber que tem um padrão ali de algumas coisas na FZ25 que muitas pessoas deixaram como, olha, tem que mudar, é obrigatório seis coisas, seis. Eu fiz um vídeo um pouco mais antigo falando de 12 a 13 mudanças que eu coloquei como obrigatórias na FZ25 e muita gente concordou, alguns discordaram, mas essas seis mudanças foram, ó, foram quase unânimes. Todo mundo falou que essas seis mudanças eram obrigatórias na FZ25 para 2024 ou futura FZ30, né? Vamos ver o que acontece. E no final do vídeo, vou mostrar para vocês uma renderização que um inscrito e amigo aqui do canal fez da FZ30 que pode chegar agora em 2024, beleza? Então, se tratando de moda, já sabe, Corretor Santana, aqui na descrição, vão dar o link diretamente do WhatsApp dele e também chama ele lá, faça uma cotação do seu seguro através dele. São 30 anos de mercado trazendo o melhor negócio para várias pessoas, tá bom? E eu assino embaixo, Corretor Santana, tá bom? O link para o contato do WhatsApp dele está aqui na descrição. E se por acaso você tem algum débito na sua moto como multa IPVA, licenciamento, não se acanhe, tá? Na descrição e no primeiro comentário fixado está o link da Zapay. E até o dia 1º de outubro agora a Zapay está disponibilizando 5% de desconto em qualquer nível de parcelamento que você queira usar para pagar suas contas. Além de pagar suas contas, você ainda vai ter desconto. Olha só que beleza. É só usar o GARAGEN5, o cupomzinho que está aqui no primeiro comentário fixado, que você já vai ter 5% de desconto, beleza? Então, bora! Bom, eu vou colocar um banco de imagens aí. Eu não vou ficar só mostrando foto aqui para vocês, mas o meu banco de imagens, o meu editor ainda não conseguiu montar da Phaser mais atualizada, tá bom? Eu vou colocar algumas imagens primeiro para vocês verem, né? Vocês já viram como que é a Phaser nova, mas eu dei um banco de imagens, tá? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Bom, nesse vídeo aqui eu vou passando as imagens da moto para vocês, tá? E a gente vai debatendo mais sobre esse assunto, beleza? Então, vamos começar pela primeira coisa que a galera tem pedido e muito na FZ25 ou FZ30, que é a mudança no painel. Cara, eu vou colocar uma foto... Gente, olha só, olha o painel da Crosser. Esse que vocês estão vendo é o painel da Crosser, tá bom? Que é o painel da FZ25 e o da Lander, tá bom? O painel da Crosser, como vocês estão vendo, ele tem taconta, ele tem contador de marcha, entendeu? Então, tipo assim, é um painelzinho, querendo ou não, meu amigo, querendo ou não, é mais completo, né? É mais completo. É pouca coisa mais completa? É pouca coisa mais completa. Mas é um painelzinho mais completo. E outra, esse estilo de painel aí já está na hora de mudar, né? Aí a Marra precisa fazer algo a respeito desse painel, porque desse jeito não dá para continuar. Tem que ter uma mudança nesse painel, tem que ser uma coisa mais atualizada, tem que ser uma coisa que chame mais a atenção da galera com uma redefinição desse painel para deixar a moto ainda mais atraente. Afinal de contas, a FZ25 já tem uma validação absurda no nosso mercado brasileiro e merece, né? A FZ25 merece um painelzinho decente, tá? Temos aí o painel da CB300, que não foge muito disso, mas é um painel completamente diferente, um painel muito mais bonito. E eu acuso aqui, ó, eu me arrisco a falar para vocês, acusa é bom, né? Eu me arrisco a falar para vocês que o painel da Dominar 200 é mais bonito que o da FZ25. Esse misto com analógico digital, cara, eu não sei, tá? A Yamaha já passou da hora de colocar esse painel já para escanteio e colocar coisa nova quando o assunto é painel na FZ25. Deixa nos comentários aí o que você acha de tudo isso. Galera, e antes da gente continuar, participe do nosso sorteio aqui embaixo, ó, 30 centavos, meu querido, 30 centavos. E aí você vai estar ajudando demais o canal, tá? 30 centavos, participa porque a galera já está adquirindo as suas cotas e eu não esperava que ia vender tão rápido as cotas. Parece que o sorteio vai acontecer antes mesmo do que eu imaginava. Então, ó, 30 centavos você concorre a esses dois capacetes. Um preto fosco da Axis, um Draken e um Pils Mirage, tá ligado? Só a capacete aqui, ó, ó, só a capacete responsa. 30 centavos, meu amigo. Vai lá, compra a sua cota e participe e ainda você ajuda o canal, beleza? Bora! Bom, dando continuidade aqui, vamos falar também do segundo item que é a embreagem assistida e deslizante. Gente, sério, na FZ25 é obrigatório para 2024 e 2025, né, ter uma embreagem assistida e deslizante. Já passou da hora, meu amigo, não tem como, tá bom? Essa embreagem tradicional, a Yamaha, ela está ficando para trás, né, nesse quesito. E a FZ25 trazendo essa mudança como embreagem assistida e deslizante vai ser uma coisa, assim, tão chocante para os yamarreiros, né, ou segundo o que o tio Chico fala, os chuchu lovers, eles vão ficar de cara. A Yamaha, ela está conseguindo vender bastante. A FZ25 do jeito que está, por causa do preço que está mais baixo, concordo. Mas quando trouxer atualizações na FZ25, vai vender muito mais. E dependendo do que vir na FZ25, vai acabar vendendo mais que a CB300, viu? Olha, eu arrisco falar para vocês, porque a FZ25 tem uma aceitação muito grande, é uma moto muito bonita, do jeito que está ali, ela já é uma moto muito bonita, mas a embreagem assistida e deslizante nessa moto, ó, vai ser o divisor de ar. Não esquece de deixar seus comentários aí, meu amigo, deixa seu comentário aí embaixo. E o que nos leva também, né, para outra coisa que envolva ali a embreagem também, que é a sexta marcha, tá bom? Não tem como deixar a sexta marcha de lado, meu amigo, não tem jeito, tá? Sexta marcha nessa moto, que vai puxar para o outro item, tá? O outro item também está atrelado à sexta marcha, mas a sexta marcha nessa moto já passou da hora. Gente, mas vocês não têm noção. No outro vídeo que eu fiz, que eu falei da FZ25, o tanto de gente que falou da sexta marcha da FZ25, que quer a sexta marcha na FZ25. Gente, olha, sem brincadeira, eu acho que eu vi mais comentário falando da sexta marcha do que da embreagem assistida e deslizante, por incrível que pareça. Mas é isso, né, meu amigo? Tem que trazer uma sexta marcha, trazer uma embreagem assistida e deslizante, um painel todo remodelado para ficar, ó, bala, bala. Tem que ser aquele painelzinho para ficar show de bola, não tem como. E depois de falar desses dois itens, né, que é a embreagem assistida e deslizante, o câmbio de seis marcha é o aumento de potência que a FZ25 precisa. Muita gente está viajando, já está pedindo uma FZ30. Eu vou colocar aí na tela para vocês uma renderização do amigo inscrito aqui do canal. Ele é Cevotun, é o canal dele, tá bom? Pesquisa aí no YouTube que ele tem uns trabalhos incríveis. Ele faz umas renderizações muito fenomenais. E, cara, dá uma olhada nessa renderização. Editor, solta aí para nós. Olha só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Que renderização bala, meu amigo. Ficou muito bom essa renderização. Ele colocou ali, né, uma renderização que poderia ficar a FZ30. Eu não sei vocês. Deixa no comentário. Vocês gostaram desse design? Vocês gostaram? Eu tenho mais cores aí. Eu vou colocando para vocês, tá bom? E a FZ30, se viesse com o motorzinho ali até os seus 27 cavalos, pessoal, imagina. Uma FZ30 com 27 cavalos deixasse de ser FZ25. Por quê? A FZ25 tem dois caminhos. Ou eles enforcam o motor e perdem potência. Ou eles aumentam um pouco ali, dá uma ajustada para ver se ganha um pouco de cavalaria. Mas eu acho que eles já estão na hora de lançar o motorzinho 300 cilindrados, monocilíndrico. Ali com seus 26, 27 cavalinhos. Seis marchas. E brilhante de deslizante na FZ30, tá bom? Ou FZ25 melhorada. Não sei o que eles vão fazer, tá bom? A gente só está trocando uma ideia aqui, viu, Padawan? A quinta coisa que eles pedem muito também na questão da FZ25 é a correção do quadro. Cara, essa correção do quadro precisava ser, tipo assim, para ontem. Porque, afinal de contas, estamos falando de vidas. E vidas que estão andando nas motos da Yamaha. Então a Yamaha, ela já devia ter dado um foco a mais na questão do quadro, na questão de ferrugem. Em alguns casos mais graves ocorre a trinca do quadro. Em alguns casos mais graves ainda ocorre a quebra do quadro, meu amigo. Meu Deus do céu. Isso é muito perigoso. Imagina? Imagina o que acontece com você. É uma coisa assim que a gente tem que conversar mais, né? E por último, o sistema de iluminação full LED. A galera perde, mas perde demais que a Yamaha coloque dois pares de set em LED. Qual que é a dificuldade, meu Deus? De colocar dois pares de set em LED ali. Aí a FZ25 já tem a iluminação ali, né? Que é o farol e a lanterna em LED. Qual que é a dificuldade de meter? Mais dois pares de set em LED aí. Pelo amor de Deus. Vai amar. Quebra essa pra nós. Mas como eu disse pra vocês, pessoal. Esse vídeo foi listando apenas 6 itens. Mas eu sei, é livre pra comentar aqui embaixo. Comenta aqui pra você se esses 6 itens faz sentido ou se tem mais coisa que você quer que acrescente aqui na FZ30 ou FZ25. Melhorada pro futuro, beleza? Lembrando que tudo isso que foi falado aqui foi decorrente ao comentário do vídeo que eu postei anteriormente, tá bom? E pedindo a opinião da galera e esses 6 itens foi assim, em peso. Beleza? Então é isso, pessoal. Participe do nosso soteio, tá bom? Você já vai estar ajudando demais o canal. Compra sua cota, vai. Ajuda a gente. E, afinal de contas, 30 centavos, meu amigo. O que você vai fazer com 30 centavos? Imagina você ganhar um capacete pagando míseros 30 centavos nas cotas. Para, para. Muito bom, né? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like se inscreva no canal e compartilha para geral, hein? Beijo no coração e tchau!